Olá, meus irmãos, graças e paz, sou Apóstolo Lógico do Caetano e eu vou fazer essa oração com você da devolução da macumba e eu quero que você faça essa oração da forma que eu vou te ensinar. Algumas pessoas têm me perguntado, Apóstolo, é certo fazer essa oração para devolver a macumba? Se você pegar a Bíblia, você vai ver o que Deus fala. A Bíblia diz assim, abençoarei o que te abençoarei e amaldiçoarei o que te amaldiçoarei. O Coríntios diz, tudo que o homem plantar certamente colherá. Então aprenda uma coisa, quando você está devolvendo a macumba, você não está fazendo maldade para ninguém. Vou dar um exemplo para você, chega uma encomenda na sua casa e você não quer receber? Isso não quer dizer que você está sendo uma pessoa mal, você só não quer receber a encomenda da pessoa que enviou. Assim também é o trabalho de macumba. O trabalho é enviado para você e você devolve. Então você só não quer, você não é feiticeiro, você só está devolvendo o que você não quer receber. Então é isso que poucas pessoas têm entendimento. E quantas pessoas, irmãos, que vinha sofrendo um ano, dois anos, cinquenta anos, sendo vítima de obra de macumbaria e a vida dessa pessoa não mudava. Mas depois que passou a fazer esta oração, a vida mudou. A libertação chegou. Inclusive, se você não é inscrito no meu canal, eu quero que você se inscreva, porque todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, entrar ao vivo, você é notificado e você é avisado que eu estou ao vivo. Então aprenda uma coisa, quando você devolve a macumba, você está dizendo, eu não quero esse mal na minha vida, eu estou devolvendo de volta. Assim aconteceu com Josafá. A Bíblia diz que eles entraram em oração e disseram, coloque contenda no meio dos meus inimigos. Seria uma oração também de feiticeiro, sim ou não? Mas não, ele está dizendo, Deus, eles estão vindo contra mim. Coloque confusão entre eles. E a oração de Josafá foi essa, coloque a contenda no arraial dos meus inimigos. E houve uma contenda. E a Bíblia diz que um inimigo começou a matar o outro e Josafá não precisou nem tirar a tua espada da bainha, porque Deus deu vitória a ele. Então essa oração que você vai fazer comigo agora é para mudar a sua vida. Você que sofre na vida sentimental, financeira, na saúde, profissional, empresarial, não importa a área. Nós vamos fazer essa oração forte. Você vai repetir essa oração durante sete dias. Sete dias e você vai ver o que vai acontecer. Eu sempre falo para as pessoas, quando ela faz a oração, a oração ajuda, mas a tua semente no altar, ela resolve. E você pode colocar uma oferta profética a cada dia que você for orar. Uma oferta em favor da tua família, da tua casa. Você faz a campanha durante sete dias e todo dia você põe uma semente, põe uma semente, falando, Deus, está aqui minha semente. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu quero orar com você agora. Repete essa oração comigo. Diga, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, eu entro agora na sua presença, repreendendo toda a força do mal. Eu entro no primeiro, no segundo e até o terceiro céu. Eu busco do alto a força que eu preciso. Que o Senhor envie nesse exato momento, enquanto eu oro com o apóstolo Óscito Caetano, enquanto eu estou em concordância com ele, meu Deus. Envio agora, anjos de guerra, anjos ministradores, para entrar nesta batalha comigo. Em o nome de Jesus, eu declaro que todo o mal que foi enviado contra a minha vida, contra a minha família, não vai prosperar. Eu determino, em nome de Jesus, que toda a minha família seja brindada de todo o ataque do mal, toda a obra de macumbaria, toda a obra de feitiçaria, todo o trabalho feito no timbó, no candomblé, na magia negra, na beira da praia, no cemitério. Todo o trabalho arriado no mangue, trabalho arriado dentro da catatumba, todo o trabalho arriado na cachoeira, no pé do mangue, todo o trabalho arriado na beira da praia, na beira da estrada. Todo o espírito maligno, toda a linhagem de Exum, de Orixás, de Caboclo, de Pombagira, toda a entidade que foi invocada para vir contra a minha vida e toda a minha família. Em o nome de Jesus agora, eu entro em concordância com o apóstolo Osto Caetano, porque a tua palavra diz, ó Deus, que o que dois ligar na terra será ligado no céu, e o que dois desligar na terra será desligado no céu. Então, eu devolvo agora todo o trabalho de macumbaria. Eu devolvo toda a encomenda do inferno que foi enviada contra a minha vida. Eu devolvo agora tudo aquilo que foi arriado, despachado aos espíritos imundos, toda a oferenda, todo o presente que foi enviado a essas entidades para vir contra a minha vida. Eu digo a todas essas entidades, eu devolvo vocês agora. Eu devolvo para quem o contratou, eu devolvo para quem fez o trabalho. Em o nome de Jesus agora, seja devolvido. Seja devolvido, porque a palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo seja desfeita da minha vida, da minha saúde, da minha economia, da minha empresa, dos meus negócios, da minha família. Em o nome de Jesus agora, eu envio de volta. Eu devolvo toda a macumba, toda a inveja, todo o olho grande, toda a oração contrária, toda a palavra de maldição, seja devolvido. Em o nome de Jesus, seja devolvido. Em o nome de Jesus, seja devolvido. Eu devolvo agora, eu devolvo agora todo o mal. Eu devolvo agora toda a peste, toda a praga, toda a situação que veio bagunçando a minha vida, que veio destruindo a minha vida, toda a avalanche do inferno. Eu devolvo agora toda a legião que foi invocada, todo o espírito do vício, do Zé Pilinta, do Preto Velho, da Pombagira, todo o espírito de prostituição, todo o espírito de bebedice, todo o espírito que faz a pessoa ser escravo nas drogas. Eu devolvo agora. Eu devolvo agora, que seja devolvido todo o mal. E se eu comi alguma coisa que foi consagrada a qualquer entidade, que saia do meu corpo agora. Que saia do meu corpo agora em o nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder pra arrancar todo o mal de dentro de mim agora. E eu devolvo tudo o que foi consagrado a essas entidades. Em o nome de Jesus, que a libertação chegue na minha casa, na minha família, em todas as áreas. E que eu possa estar brindado pelo sangue de Jesus. Que eu possa estar brindado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a libertação aí agora. Receba a libertação por completo aí agora. Receba a libertação. Tudo o que estava parado na tua vida, começa a andar a partir de agora. Se esta oração funciona. Tudo o que estava parado na tua vida, começa a se movimentar e ter resposta a partir de agora. Eu abençoo a tua vida. Eu concordo com esta oração. E que o eterno abençoe a sua vida de uma forma especial. No poder do nome de Exu. No poder do nome de Jesus. Que Exua Ramachia venha te abençoar. Que Exua Ramachia possa vir te abraçar. Em nome de Jesus. Que Exua Ramachia possa derramar da tua unção sobre a tua vida. E que o eterno possa fazer coisas grandiosas. Eu abençoo você. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Que Exua Ramachia possa abençoar você. Em nome de Jesus.